O BOG pegou fogo nas turbinas, não conseguiu decolar, queimou uma turbina. O BOG pegou fogo, não conseguiu decolar. Cadê o Marcelo da Comissão Organizadora aí? Não, o Marcelo, o Marcelo do Panaguai, cadê? O avião é grande pra caramba, é muito lindo. Lá na cabeceira da pista, tem alguém ajudando o táxi lá. Autorizou, tá vindo. Quatro turbinas poucas. Rapaz, que coisa linda, moço. Olha só, cara, é muito fantástico isso. Cara, os caras ficaram à noite até a madrugada pra acabar de preparar a turbina. Pegou um pouco do pó do extintor, abriram a turbina, limparam. Cara, fantástico demais ver esse tipo de aeronave nesse tamanho, nessa escala voando. Cara, são quatro turbinas, 140, é forte demais. Mas olhando assim no horizonte, parece uma aeronave em escala real. Os trem recolhidos. A equipe é da Argentina, tem uma equipe aqui do Brasil que foi lá no evento deles esse ano. No ano passado eles vieram aqui, na mesma equipe aqui do Brasil, o Fernando Mouraichi, liderado aí pelo Fernando Mouraichi. Ai, fechou a asa. Nossa, caramba. Cara, que pena. A asa quebrou. Uma pena. Tava voando tão lindo, mano. Caiu aí, ó. Não deu fogo, não. Não, não deu fogo não. Mouraichi de... Ai, 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 ai. Ai, fechou a asa. Nossa. E a... Aqui é uma aula diferente. Ou seja. Aguaria. Lá, você sabe? Vamos te ver. Você não teve que viver? E aí